Estamos aqui para extrair a falta de respeito da população O dojo desse carro aqui furou o sinal e bateu nesse ônibus O motor ficou gravemente ferido, os passageiros ficaram levemente feridos Segundo as informações, dá pra ver aqui que tá um trânsito terrível Uma fila em nome de ônibus Vou conversar com essa paz, bom dia senhor Bom dia um caramba Hoje tá irritado, tô sim Pra você ver que a nossa cidade é uma bosta Porque só tem ignorante Já tá vendo, pode ter ônibus aí Esses ônibus aqui, o prefeito fora que é novo Eu andei, não tem nada de novo, são velhos, sucateados É, mas esse assunto é por... O que você acha? O que tá acontecendo? Tá animando muito? Demais! Só lembrar aquele caso na estrada, na pista Ignorante Vai tomar no seu Ó, tô gravando, assim eu vou te denunciar Vadirado! Tchau, tchau, fogem! Acabou junto Tchau, tchau Tchau, tchau, tarefa? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchaurisada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau tchau, tchau, tchau mano, oh meu Deus nos ajude, Deus é, a situação tá mesmo difícil aqui de ligar esse frete tá muito difícil é, agora eu tô com pressa não tem pra conversar, tá bem